E aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um novo MMORPG que tá atualmente em fase de desenvolvimento, mas que promete ser bem interessante, especialmente se você é o cara que gosta de NMOs NFT. O jogo em questão é o Meta Cine, um novo MMORPG com conteúdo PVE, PVP, World Boss e também guerra de guildas por conquista de territórios. Ah e olha só, algo que você tem que ficar sabendo, é que o Meta Cine vai contar com servidores aqui no Brasil, então o ping é baixinho demais. No Meta Cine as classes vão depender basicamente da arma que você escolher usar, por exemplo, Single Blade permite que você jogue mais no estilo espadachim, empunhando uma arma melee e jogando em curta distância, e Am Gun é para quem prefere jogar atacando a distância, já a Boxing Glove, bom, são luvas de boxe né cara, então você vai estar sempre em curta distância, jogando como um Brawler, e cada arma tem o seu próprio set de habilidades. Além disso, você pode escolher quais skills você vai querer usar, hora que também é possível ir upando elas. O jogo também conta com crafting, sistema de guildas e até ranqueamento. O legal é que olha só, lá no site oficial do Meta Cine, você consegue ver o roadmap do jogo, com tudo que foi criado até então, e com uma previsão de entrega de diversas etapas do projeto. O negócio é bem clean e transparente. O Meta Cine está atualmente em sua versão Alpha 2.0, com previsão de lançamento já para o comecinho de 2024. E o bom caras, é que olha só, eu fui convidado para participar do teste Alpha 2.0, eu estou bem empolgado para jogar esse jogo, então a gente vai hoje juntos conhecer o Meta Cine e ver se esse jogo vale a pena jogar. Lembrando que o Alpha 2.0 vai durar entre os dias 20 de novembro até 4 de dezembro, e se você quiser jogar o Meta Cine, você vai poder. É muito simples na verdade caras, basta acessar o link que eu deixei logo abaixo na descrição do vídeo. Daí você vai lá, preenche com o seu e-mail e segue os passos que o site vai te pedindo. Se você for escolhido para participar do Alpha 2.0, você vai receber um e-mail com o link para baixar o jogo. E fiquem ligados, os caras, porque olha só, vocês só tem até o dia 18 de novembro para se inscrever. Já corre, porque vão ser apenas 3 mil vagas no servidor brasileiro. Tá, então vamos logo para o que interessa e bora jogar o Meta Cine. Daí gurizada, já estamos aqui no Meta Cine, crime ou personagem está aqui, e deixa eu mostrar um pouquinho o combate do jogo para vocês. se liga só, tem uns NPCs aqui, uns inimigos. Clique esquerdo, você bate, né, um golpe, né, light, né, básico nos mobs. O jogo ele é action, ele não é, ele na verdade é um misto de tab target com action, né, ele não é bem um action. Ele meio que quando você ataca, ele já pega automaticamente o alvo do inimigo para dar o golpe, né. Pelo menos é assim com o golpe básico. Tem pulo duplo e tem dash, né, tem o dodge com shift. Então você pode usar essas coisas para se movimentar mais rápido pelo mapa e tudo mais. O jogo tem basicamente aquelas quests, sabe, bem genéricas, bem normais de MMORPGs. Sabe, fale com o Josezão, mate 10 macacos, entregue para o Josezão de novo, vá pegar, coletar algumas coisas e pá. É o básico, cara, é o que a gente gosta, é o que a gente tá acostumado. Ó só, pegando minério aqui, nice. De novo, acho que já foi, né. Agora é ir lá entregar para o NPC de novo. Ó, dá uma olhada, eu acho que agora é a hora de a gente escolher a nossa classe, basicamente a nossa arma, né. Weapon Selection. Vamos falar com o caboclo aqui. E nós temos inicialmente três opções, cara. Single Blade, essa katana aqui, né, cara, que ele vai usar aqui as skills. Inclusive tem habilidades que você pode dar um previewzinho aqui, né, para ver como elas funcionam e tal. Bem legal o estilão dessa, esse, dessa classe. Lembra muito um samurai, né, cara. Muito da hora. Inclusive tem um ultimate aqui em cima, ó. Psicodélico, cara, psicodélico. Aqui em cima, damage, survival, pouca mobilidade, entretanto, ele dá bastante dano. Boxing Glove. É para sair na porrada com os caras. Ó o tamanho desse braço, cara. Meu amigo. Tem as várias skills aqui, né. Tornado. Ou era para ser um tornado, pelo menos. Soltou um Hadoukenzão ali. Shattered Sky Barrage. Esse é o ultimate dele. Tem bastante survival, hein, cara, esse Boxing Glove. E o EM Gun. Aqui é basicamente... Nossa, que ágil, né, cara. Ele é basicamente um... um gunner, né, cara. Ele é basicamente um... um atirador, um caçador. Não bem um caçador, mas mais um atirador, né. Para quem gosta de atacar a longa distância. Esse aí é o cara. Eu vou pegar Single Blade, cara, que é mais meu estilo. Estilo Samurai. Ó, pelo visto tem uma quarta arma também, né. Esse Key Blaster. Não sei o que é isso aqui, cara, mas pelo visto tem mais uma arma, mais uma classe para a gente jogar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é basicamente isso aqui, ó. Skills. Eu estou jogando há um pouquinho já de tempo e liberei duas habilidades com o nosso, digamos, Samurai, né. Nosso Single Blader. Vamos ativar elas aqui, ó. Nós temos esse chipzinho que libera, né, basicamente a habilidade. E a primeira skill é o Shatter Pierce, né. E a descrição dela aqui dá tanto de ataque, dano e tudo mais. Vamos ativar. Ativada. Nice. E vamos também aproveitar para ativar aquela segunda habilidade para a gente poder, né, usar elas aqui. A Full Moon Cut, né. Ah, infelizmente não dá. Outra coisa que você pode fazer também no jogo é melhorar o seu equipamento. No caso aqui, a gente meio que vai ganhando outros equipamentos e destrói eles para melhorar o nosso próprio Gear. Eu estou melhorando a Alloy Blade, que é a minha espada. Então, para fazer isso, no caso, eu aumento a Precision dela para, né, melhorar a força dela. E aqui, basicamente, eu vou destruir esses equipamentos para poder melhorar a força das espadas. Lembrando que você vai gastar um pouco de Gold do jogo, né, para você fazer esse processo, mas no final vai aumentar a HP, vai aumentar o ataque como um todo, o teu Shatter vai ficar um pouco melhor. Então, é uma coisa que você tem que ficar ligado, que aqui no Metacine você tem que ficar também evoluindo, melhorando o seu próprio equipamento. No caso agora, eu não consigo melhorar essa armadura porque eu não tenho nada para destruir, para colocar no lugar aqui, né. Também tem Enhance, mas isso aqui é só mais para frente. Bom, gurizada, eu estou aqui jogando Metacine há mais ou menos umas duas horas, duas horas e pouco. E o que eu posso dizer para vocês com esse tempo, é que o jogo lembra bastante um NMO Mobile. Inclusive, a própria interface aí do Metacine remete a como se fosse um port para computador. Outra coisa que eu reparei é que o jogo pode ser bem desafiador. Se liga só, cara, em duas horas de jogo, eu morri, eu acho que umas quatro ou cinco vezes. E sempre pela mesma coisa, cara. Eu não conseguia dar muito dano e acabava agrando monstros demais. Os bichos, quando você mata eles, eles vão dropando poções de vida em mana. Entretanto, a poção, assim, não recupera tanto. Fora que ela vai regenerando durante um tempo, então você não vê a sua vida recuperar na hora. É praticamente uma hot. Inclusive, é possível ajustar para o próprio jogo usar poção automaticamente para você, dependendo da porcentagem que você ajuste. No meu caso, eu comecei ajustando para 30%, depois eu vi que tava pegando feio o bicho para mim e meti lá para 80%. Mas ó, vou te falar mesmo assim, cara, não é moleza não, viu? Para quem gosta de MMO mais difícil, você, cara, você vai curtir demais o metacine. Falando agora das quests, cara, foi bem o que eu falei no começo do vídeo, bem no clássico dos MMOs. Tu vai e fala com o Josezão, ele pede para você matar 10 macacus da neve. Você vai lá e mata, volta e pega a recompensa. Josezão desta vez te dá a próxima missão, que é pegar 5 plantas. Tu vai pegar as plantas e retorna. As missões são em maioria desse jeito, cara, são muito objetivas. Bom, caras, enfim, não dá para conhecer muito do jogo, só em duas, três horinhas jogando, né? Mas o que eu quero saber é, o que que você achou? Por acaso, você já conhecia esse MMO RPG? Qual que é a tua opinião sobre jogos NFT? Se acha interessante ou tá de boas nesse tipo de jogo? Escreve embaixo nos comentários, cara, deixa a tua opinião e bora conversar. E enfim, gurizada, antes que você vá embora, se liga. Por acaso você curte World of Warcraft e quer um resumão da hora de tudo que foi apresentado na Blizzcon desse ano? Cara, sério, assiste esse vídeo, tem coisa animal demais vindo para o WoW, clica aí no vídeo da esquerda. E se por acaso você quer 7 boas recomendações de MMO RPGs para jogar agora, então pô, não perde tempo, clica aí no vídeo da direita e conheça o seu próximo MMO. Enfim, caras, a gente se fala no próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death.